Eu vou agora contar pra vocês algumas passagens da bíblia que comprovam a lei da atração Fala camada de cátions, tudo positivo? Eu estou otimamente ótimo, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Recriando Mentes O canal que vai mudar totalmente sua mentalidade referente ao seu mundo Pra que você recrie seu mundo e faça ele um lugar melhor Eu peço desde já, galera, pra você deixar seu like nesse vídeo e já se inscrever Pra poder ajudar a gente a aumentar essa comunidade de mentes recriadas Bora logo pro vídeo Antes de mais nada, eu quero falar que eu não estou abrindo pra falar de religião Eu não quero aqui obrigar ninguém a acreditar em religião nenhuma Eu estou simplesmente apontando fatos dentro da bíblia Que acredito ser o livro religioso mais lido no mundo Sem sombra de dúvidas Onde tem passagens que comprovam que a lei da atração funciona Dito por um dos maiores mestres que a humanidade já conheceu Foi Jesus Cristo Da mesma forma, depois eu vou lançar um vídeo Onde a ciência comprova também que a lei da atração funciona Pra não ficar uma coisa meio estigmática focando em religião Mas bora primeiro pra esses fatos Então eu vou falar com vocês oito passagens da bíblia que comprovam que a lei da atração realmente funciona Esse texto é bem modificado em algumas outras bíblias que falam que você deve tomar cuidado com seus pensamentos e com seus sentimentos Porque que é isso que gera a sua realidade Tudo aquilo que você tem em seu interior você expande pro seu mundo exterior 2. Mateus 9, 21 ao 22 Pois dizia a mulher consigo mesma Se eu pelo menos conseguir tocar as suas vestes Eu serei curada Jesus vira nesse momento pra mulher e diz A sua fé te curou Vá em paz O que quer dizer nesse momento Não tirando o mérito de Jesus Cristo Dos milagres que ele fez Mas o que ele quis dizer nesse momento Que a própria fé da mulher curou ela Que não foi ele que operou um milagre nela Nesse caso Foi a mulher própria Que devido a fé de simplesmente encostar o Jesus Acreditar que ia estar curada Ela acabou sendo curada por ter fé dessa forma 3. Romanos 12, 2 E não seres conformados com este mundo Mas seres transformados pela renovação de vosso entendimento Para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Nesse versículo a gente vê que você precisa de uma transformação No caso de mentalidade, do seu entendimento Pra que você possa usar o que Deus tem a oferecer pra gente Neste mundo que temos aqui Porque eu particularmente acredito que Deus Quer que a gente viva o melhor que se pode viver em uma vida Aqui nessa terra Então a partir do momento que você muda a sua mentalidade Que você começa a melhorar seu entendimento sobre as coisas Você consegue adquirir Coisas que vão te deixar muito mais feliz E durante muito mais tempo 4. Mateus 17, 20 E disse Jesus Por causa de vossa incredulidade Porque em verdade vos digo Se você tiver fé como um grão de mostarda Você vai dizer aquele monte Pra ele se mover dali A colar e ele se moverá Jesus nessa parte ele quer dizer que Tudo depende da fé que a gente tem A partir do momento que você crer que você pode fazer algo Você realmente pode Tem aquela velha frase Se você acredita que pode Ou acredita que não pode Em ambas as afirmações Você tem razão 5. Marcos 9, 23 Jesus disse Se você pode crer que é possível Então é possível Tudo é possível ao que crer Semelhante ao versículo anterior É aquela questão da fé Porque a partir do momento que você acredita Que vai conseguir algo O universo, Deus Ou seja o que você acredita Vai te dar oportunidades Pra você chegar até lá 6. Lucas 11 Do 9 ao 10 Eu vos digo Peça e será dado Buscai Irá achar Bate a porta e ela será aberta Um outro passo da lei da atração É você saber como pedir algo Você precisa pedir Acreditar Pra que você receba Nessa parte Jesus está dizendo Que a partir do momento que você pede algo Se você tiver com a fé Aquele sentimento de que irá receber Você vai receber Simplesmente isso 7. Mateus 25, 29 Pois quem tem mais ele será dado E terá em abundância Já aquele que não tem Até o que se tem será retirado Isso fala sobre uma parábola Sobre um rei que dá Vamos supor Moedas a seus servos Pra ver como que eles desenvolveriam Aquelas moedas Dois deles conseguiram retornar Com lucro Pro seu dono E o terceiro Simplesmente escondeu a moeda Não teve gratidão Pelo que o dono lhe deu E acabou perdendo Até a quitinha Falando muito da gratidão Quanto mais gratidão você tem Pela vida que você tem Mais você recebe motivos Pra ser grato E quanto menos gratidão você tem Mais coisas Acabam perdendo E meu preferido Mateus 21, 22 Oitavo E tudo que pedir em geração Crendo recebereis É uma frase que fez Uma mudança incrível na minha vida Porque eu aprendi Que a partir do momento Que eu tenho realmente fé E peço alguma coisa Eu vou ter oportunidade Pra trabalhar E conseguir aquilo E aí Cátia O que vocês acharam do vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Fala aí se você concorda Se você acredita Se você não acredita Vai ser muito bom Seu comentário Desde já Muito obrigado Segue a gente Nas redes sociais Se inscreve no canal E a gente se vê na próxima Recrie sua mente Recrie seu mundo